do Recurso contra a Decisão de Aprovação do Ato pela Superintendência-Geral Art. 63. No prazo de quinze dias, contado a partir da publicação da decisão da Superintendência-Geral, que aprovar o Ato de Concentração, na forma do inciso I do caput do art. 54 e do inciso I do caput do art. 57 desta Lei. I caberá recurso da decisão ao Tribunal, que poderá ser interposto por terceiros interessados ou, em se tratando de mercado regulado, pela respectiva agência reguladora. II o Tribunal poderá, mediante provocação de um de seus conselheiros, em decisão fundamentada, avocar o processo para julgamento, ficando prevento o conselheiro que encaminhou a provocação. § 1º Em até cinco dias úteis, a partir do recebimento do recurso, o conselheiro relator I conhecerá do recurso e determinará a sua inclusão em pauta para julgamento. II conhecerá do recurso e determinará a realização de instrução complementar, podendo, a seu critério solicitar que a Superintendência-geral a realize, declarando os pontos controversos e especificando as diligências a serem produzidas, ou, inciso III, não conhecerá do recurso, determinando o seu arquivamento. § 2º As requerentes poderão manifestar-se acerca do recurso interposto, em até cinco dias úteis do conhecimento do recurso no Tribunal, ou da data de recebimento do relatório, com a conclusão da instrução complementar, elaborada pela Superintendência-geral, o que ocorrer por último. § 3º O litigante de má-fé arcará com multa em favor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, a ser arbitrada pelo Tribunal, entre R$ 5.000,00 e R$ 5.000,00,00, levando-se em consideração sua condição econômica, sua situação no processo e o retardamento injustificado causado à aprovação do ato. § 4º A interposição do recurso a que se refere o caput deste artigo, ou a decisão de avocar suspende a execução do ato de concentração econômica, até decisão final do Tribunal. § 5º O Conselheiro Relator poderá acompanhar a realização das diligências referidas no inciso II do § 1º do artigo. CAPÍTULO III Do Inquérito Administrativo para apuração de infrações à ordem econômica e do procedimento preparatório. Art. 66. O inquérito administrativo, procedimento investigatório de natureza inquisitorial, será instaurado pela Superintendência-Geral, para apuração de infrações à ordem econômica. § 1º O inquérito administrativo será instaurado de ofício ou em face de representação fundamentada de qualquer interessado ou em decorrência de peças de informação, quando os indícios de infração à ordem econômica não forem suficientes para instauração de processo administrativo. § 2º A Superintendência-Geral poderá instaurar procedimento preparatório de inquérito administrativo para apuração de infrações à ordem econômica, para apurar-se a conduta, sob análise e trata em matéria de competência do sistema brasileiro, de defesa da concorrência, nos termos desta Lei. § 3º As diligências tomadas no âmbito do procedimento preparatório de inquérito administrativo, para apuração de infrações à ordem econômica, deverão ser realizadas no prazo máximo de trinta dias. § 4º Do despacho que ordenar o arquivamento de procedimento preparatório, indeferir o requerimento de abertura de inquérito administrativo ou o seu arquivamento caberá recurso de qualquer interessado ao Superintendente-Geral, na forma determinada em regulamento, em último instante. § 6º A representação de comissão do Congresso Nacional ou de qualquer de suas Casas, bem como da Secretaria de Acompanhamento Econômico, das Agências Reguladoras e da Procuradoria Federal, junto ao Cade, independe de procedimento preparatório, instaurando-se, desde logo, o inquérito administrativo ou processo administrativo. § 7º O representante e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será realizada ou não a juízo da Superintendência-Geral. § 8º A Superintendência-Geral poderá solicitar o concurso da Autoridade Policial ou do Ministério Público nas investigações. § 9º O inquérito administrativo deverá ser encerrado no prazo de 180 dias, contado da data da sua instauração, prorrogáveis por até 60 dias, por meio de despacho fundamentado, e quando o fato for da difícil elucidação e o justificarem as circunstâncias do caso concreto. § 10º Ao procedimento preparatório, assim como ao inquérito administrativo, poderá ser dado tratamento sigiloso, no interesse das investigações, a critério da Superintendência-Geral. Art. 67, até 10 dias úteis, a partir da data de encerramento do inquérito administrativo. A Superintendência-Geral decidirá pela instauração do processo administrativo ou pelo seu arquivamento. § 1º O Tribunal poderá, mediante provocação de um Conselheiro e em decisão fundamentada, avocar o inquérito administrativo ou procedimento preparatório de inquérito administrativo, arquivado pela Superintendência-Geral, ficando prevento o Conselheiro que encaminhou a provocação. § 2º Avocado o inquérito administrativo, o Conselheiro-Relator terá prazo de 30 dias úteis para I confirmar a decisão de arquivamento da Superintendência-Geral, podendo, sem entender necessário, fundamentar sua decisão. § 2º Transformar o inquérito administrativo em processo administrativo, determinando a realização da instrução complementar, podendo, ao seu critério, solicitar que a Superintendência-Geral a realize, declarando os pontos controversos e especificando as diligências a serem produzidas. § 3º Ao inquérito administrativo poderá ser dado tratamento sigiloso, no interesse das investigações, a critério do Plenário do Tribunal. Art. 68. O descumprimento dos prazos fixados neste Capítulo pela Superintendência-Geral, assim como por seus servidores, sem justificativa devidamente comprovada nos autos, poderá resultar na apuração da respectiva responsabilidade administrativa civil e criminal. CAPÍTULO IV Do processo administrativo para a imposição de sanções administrativas por infrações à ordem econômica Art. 69. O processo administrativo, procedimento em contraditório, visa garantir ao acusado a ampla defesa, a respeito das conclusões do inquérito administrativo, cuja nota técnica final aprovada nos termos das normas do Cade, constituirá peça inaugural. Art. 70. Na decisão, quem instaurar o processo administrativo, será determinada a notificação do representado, para, no prazo de trinta dias, apresentar defesa e especificar as provas das notificações que pretende que sejam produzidas, declinando a qualificação completa de até três testemunhas. § 1º A notificação inicial conterá o inteiro teor da decisão de instalação do processo administrativo e da representação, se for o caso. § 2º A notificação inicial do representado será feita pelo Correio, com aviso de recebimento, em nome próprio ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado, ou, não tendo êxito, a notificação postal, por edital publicado no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação no Estado, em que resida ou tenha sede, contando-se os prazos da juntada do aviso de recebimento ou da publicação, conforme o caso. § 3º A intimação dos demais atos processuais será feita mediante publicação no Diário Oficial da União, da qual deverá constar o nome do representado e de seu procurador, se houver. § 4º O representado poderá acompanhar o processo administrativo por seu titular e seus diretores ou gerentes, ou por seu procurador, assegurando-se-lhes amplo acesso aos autos no Tribunal. § 5º O prazo de trinta dias, mencionado no capítulo deste artigo, poderá ser dilatado por até dez dias, improrrogáveis, mediante requisição do representado. § 5º O parazo de trinta dias, mencionado na subjeto, D.A.